Feliz Dia das Mães, essa é pra vocês. Eu tenho tanto pra lhe falar, mas com palavras não sei dizer Como é grande, meu amor, você E não há nada pra comparar, para poder lhe explicar Como é grande, meu amor, você Nem mesmo o céu, nem as estrelas Nem mesmo o mar, meu infinito Não é maior que meu amor Nem mais por mim Me desespero a procurar alguma forma de lhe falar Como é grande, meu amor, você Nunca se esqueça, nenhum segundo Que eu tenho amor maior do mundo Como é grande, meu amor Você Não é maior que meu amor Não é maior que meu amor Nunca se esqueça, nenhum segundo Que eu tenho amor maior do mundo Como é grande, meu amor Eu amo você Mas como é grande, meu amor Um no sé Eu amo você